Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar da região do município de Peixe, Tocantins. Área total 217,8 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área de aproveitamento para agricultura 140 hectares, área em cerrado nativo, cerrado bruto, altitude 250 metros, uma topografia muito plana, teor de argila, de 20 a 30%, tipo de solo, terra amarela, terra avermelhada, com presença de cascar e chumbinho em pequenas partes, predominantemente terra macia. Recursos hídricos, duas represas, podendo executar mais outras. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros, ano. Logística, 12 km do asfalto, muito perto do armazém e secador, 80 km de São Valério, 85 km de Gurubi, 285 km de Palmas. Bem-feitorias, casa, sede básica e curral básico. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 8.264,00. Preço total, R$ 1.800.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar. Comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, atire as notificações. E o nosso muito obrigado.